Adivinhe qual é a série da Netflix com os emojis? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje você terá 20 jogos para tentar adivinhar qual é a série da Netflix e as dicas serão os emojis! Vandinha O Gambito da Rainha The Flash La Casa de Papel Cobra Kai Stranger Things The Walking Dead Round 6 The Witcher Tin Wolf Hagnarok Demolidor Demolidor Lupin Lupa Arrow Breaking Bad Manifesto Manifesto Salvation 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 Putz Tessa A Seja Cora Sohn Pronta E Dudcon Tejo Seja Julie e os fantasmas Emily em Paris E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários quantos jogos você acertou! Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir! Beijos galera e até o próximo vídeo! Tchau!